Como chegar no Oberon aí no Tibia. Aqui nós estamos em Venore e vamos vir aqui para Darasha. Quando você vai para Darasha, tem chance de você cair nesse barco aqui, mas eu não queria ter caído, só você fazer esse caminho que você sai dele. Agora nós vamos aqui em direção ao tapete que tem aqui em Darasha. Lembrando aí que se você for mage, toma cuidado, dependendo do seu level, porque você pode morrer lá no caminho. É por causa dos Falcons que eles são bem fortes. Agora aqui no tapete nós vamos para War Mine. E caso você tenha acesso aqui ao portal, você entra aqui. Caso você não tenha acesso, você vai ter que vir aqui andando daqui até aqui. Bom, aqui nós vamos vir para a direita. Eu acho que a maioria hoje tem acesso ao portal ali, porque é uma quest bem antiga no Tibia. Nós vamos vir aqui em direção a um barquinho que tem aqui. Para chegar lá nos Falcons. Aí aqui nós vamos clicar ali no barco. Aqui no barco nós vamos vir para a direita e vamos entrar aqui nessa porta. Desce essa escada e vem aqui. Toma cuidado porque esse caminho aqui é um lugar que costuma derrubar os jogadores aí, matar né. E aí toma muito cuidado, principalmente se você for mage, como eu já disse. Mas é bom repetir porque esses bichos aqui eles batem pra caramba. Se você tomar trap aqui, até que knights e paladins aí podem sofrer um pouco, tá. Bom, aqui nós vamos entrar aqui e aí nós já estamos na área que fica o Oberon. Aqui é a hunt de Falcon oficial aí. Tem Falcon pra caramba aqui. E a gente vai ter que passar por todos eles. O Falcon é um bicho lento, então você pode tirar essa vantagem aqui. Aqui a gente tem que entrar aqui e aqui é o Falcon, basta puxar essa alavanca aqui que você entra nele. Lembrando que tem servidores que as pessoas costumam fazer trap aqui. Então pode ser que você entre aqui pra matar ele e quando você saia tem um monte de Falcon te rodeando aqui. Então toma muito cuidado, fica esperto com isso, tá. Bom, mas então é isso. Essa aí foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.